Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar a conto da Aya. E aí, nós iremos falar do capítulo 8, né? É a conto da Aya, onde o Juni faz uma e o gestão, o texto é para o Serena e ela a pergunta, é Serena? Eu achei a gente falta do trabalho e aí ela responde, eu não gosto de fazer tricô. E aí, eu penso, uma mulher inteligente e curta, igual a Serena, era uma professora universitária. E ela, gente, a ser, a estar, a participar desse mundo da Aya, de ser uma mulher submissa. Sobemissa, de o homem, esse só, é mandar. Aí eu falei, meu Deus, eu não ia viver nesse mundo da Aya. Eu não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia mesmo, não ia. Eu, eu, eu penso muito, uma mulher que ela aceita esse mundo da Aya é muito triste, é chocante. Não é fácil. Não é. A vida não é fácil. E parar mulheres, não é fácil. E aí, a hora que a Ângela, a odoece, que o bebê é da, a Janine é aquela que o ficou cega. Ela, a odoece, os médicos não acham a cura para ela. E aí, os médicos, é mesmo, a falam que a menina irá morrer, que ela não acham a cura, é para a menina. E aí, ela manda a Serena, ela usa, é o poder do comandante, ela, é para, ela, é só elevar a criança, olha só. E aí, ela, 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 ela atrasa uma ex-médica, que é ex, ela tá, ex-uclusa, é sem, e, e poder sair da própria casa dela. É por causa desse, esse mundo da Aya. E aí, ela vai, ela não acha a cura para a Ângela. Ela fala que a menina irá morrer, que a menina está morta já. Olha só, olha só, gente. E aí, a hora que o Capitão sabe disso, ele o chama a Julie e a Serena. E ele a fala bravo, que ele não deu ordens para ela fazer isso. Que ela, que ela, que ela, que ela, que ela passou por ele. E que aí, ele, ele, ele pega a Bíblia e fala que a mulher, ela é precisada de submissa ao homem. E, nisso, gente, ele, ele bate nela. Ele, ele pega o, o chicote, ele, ele bate nela e faz a, o, 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 o Julie ver, ele e vai atendo o na Serena. E aí, que o, nós, vamos reparar, é o emaboxismo de um homem. Um homem que ele não, a, 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 aceita a mulher e dá a opinião. E esses homens hematocistas, que é aqueles que batem em uma mulher, é aqueles que agridem uma mulher, é aqueles que querem a mulher ser o submissa. E o mundo, ele tá, ele é cheio, é desses homens, é desses homens, é desses homens, é como o, o, o comandante. E aí, nós, pensamos, até quando isso vai acabar. Que hoje o homem tá assim, né? A mulher, após os 40, ela não vale nada. Ela não presta, ela não presta, ela é feia, ela, ela, ela já está vencida. Agora, nós vemos vários app's, que mostram coisas absurdas, que o homem fala e vai, e a mulher, que ainda acha que uns, desse tipo, ainda tá certo. A mulher, que é uma mulher culta, é uma mulher que ela trabalha, que ela é independente, ela não vale nada, é para o homem. Principalmente o homem, é machista. E não há valor nenhum, hoje em dia. E aí, mulheres, eu acho, que as mulheres, elas precisam ser independente, entendeu? A procurar um novinho, é que eles são melhores que esses homens, é velho que... E, e, é ser feliz. E, veja bem, é momento, tá? É momento. É momento. Não é nada para sempre. É um mundo ali, é um outro aqui. Mas, é vivo o momento. Que hoje, as pessoas, esse, o tão difícil. E hoje, o homem, ele não é res... É res... Esse, antigamente, o homem não é res... O que é o que é a mulher? O que é a mulher? Que ela era mais submissa. Hoje, muito menos. E aí que é um caso a pensar onde há, onde nós vamos parar. Ainda a mulher é frágil, a mulher ganha menos do que o homem, a mulher ela é, 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 é. Humilhada e isso é preciso parar e aí nós vamos ver a única alegria no capítulo oito, é, a, o, 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 o Janine ela, ela pega a filha morta e ela, ela chora muito, ela canta para a menina a noite inteira e a menina acorda rindo para ela e curada. E aí nós vamos ver que a falta, o de amor, o dos pais, fizeram que essa menina adoece-se. E isso é fato. O amor cura, o amor, o amor, ele cura todas as feridas, cura a alma. E eu amei isso, essa parte do, a conta das áreas. Obrigada por ver o meu vídeo. Beijos, tchau, tchau, au revoir.